Salve, salve amigos da WBOTV, hoje eu quero te mostrar um produto aqui legal, cara, esse produto aqui é revolucionário, cara, é um fliperama, olha o tamanho do fliperama, eu tenho um fliperama aqui grande, olha o tamanhozinho desse aqui, cara, esse aqui vem 156 jogos nele, não é só enfeite não, cara, funciona de verdade, eu vou te mostrar aqui como é que funciona, e o preço, cara, o preço é excelente, parece também brincadeira o preço, olha aí, ó, show de bola, são 156 jogos, ele vem aí, ó, 5 modelos diferentes pra você até colecionar, que nem eu aqui, ó, eu tenho esse aqui, tenho aquele ali, ó, coloca aí, é pros bonecos brincar nele, cara, além de eu jogar quando eu vou sair pra algum canto, eu levo ele no bolso, cara, levo ele, tô parado assim no canto, todo mundo fica olhando pra mim, eu jogando, tem Street Fighter, tem Street of Ranja, que é aquele briga de rua, X-Men, tem Tiny Toon, cara, Tiny Toon, show de bola, cara, tem muito jogo aqui, tem Sonic em 3D, beleza, tem muito jogo aqui que você, só jogo que marcaram nossa infância, Capitão Planeta, quem não lembra, passava aí na TV Globinho, né, cara, Capitão Planeta, beleza, tem muitos jogos massos, são 156 jogos, cara, não se repete nenhum jogo, Mortal Kombat, meu irmão, olha aí, ó, e você joga tudo aqui nele, beleza, o interessante é isso, funciona de verdade aqui, os botões tudo belezinha, o melhor de tudo, o som é direto nele, ó, você tá escutando aí o som? É direto nele, tem um volume aqui do lado, ó, olha aí, show de bola o som, bateria interna, certo, bateria interna de alta duração, não precisa tá comprando pilha pra funcionar ele não, você carrega que nem carregasse o celular, Ah, quer melhor, cara, ele se conecta na sua TV também, cara, eu utilizo aqui na minha TV de tubão pra dar mais nostalgia, mas ele pega na sua TV normal, TV de LED, LCD, beleza, ele já acompanha o cabo pra funcionar, você joga tudo aqui, cara, nele, o precinho, o precinho tá camarada, cara, apenas 180 reais, beleza, 180 reais, e o frete é grátis pra qualquer local do Brasil, isso mesmo, frete grátis pra qualquer local do Brasil, beleza, o envio, o envio é internacional, Olha aí, show de bola, cara, funciona tudo beleza, o envio é internacional, cara, então ele demora aí de 20 a 30 dias pra chegar, tem clientes meus recebendo aí com até 15 dias, tá recebendo o produto aí, mas o interessante é isso, de 20 a 30 dias, beleza, show de bola, vale muito a pena, iluminaçãozinha aqui pra você enfeitar sua casa, pra você levar pra onde você quiser, beleza, apenas 180 reais, envio, frete grátis, todos os locais do Brasil, na descrição desse vídeo tem o link pra você pagar via mercado pago, você paga total segurança, pode parcelar em quantas vezes você quiser, beleza, depois que você comprar, você escolhe aí qual é a versão que você vai querer do adesivo, escolhe a versão, diz pra gente, manda o endereço pra gente, beleza, que eu mando tudo direitinho aí pra vocês, beleza, então é isso aí galera, salve, salve amigos, abraços, queria pedir aí pra quem for comprando, dizendo, ah, eu comprei, legal, chegou legal, chegou com tantos dias, tô esperando o meu ainda, show de bola, cara, pra lá de presente, olha aí, verniz localizado, cara, só essa caixa aqui já vale a pena, né, show de bola, é isso aí galera, salve, salve amigos, abraços.